Salve, salve galerinha do mal, tudo bem com vocês? Aqui é o Kaoli Gameplay, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar todos os familiares da região de Futehills. Futehills é esta região daqui das terras altas de Rakanas. Pois bem, então vamos às montarias da região. Ao sairmos daqui já nos deparamos com Whitehead Manet Panther, então vamos domá-lo. Lembrando que é um familiar comum e que não precisa ir de muito esforço. Prontinho, Whitehead Manet Panther foi domado com sucesso. Como montaria, Whitehead Manet Panther nos dará vitalidade felina, que é o acréscimo na sua vida em 3%. Enquanto lacrada, Whitehead Manet Panther nos dará dano crítico físico, variando entre 3 a 5. O nosso próximo familiar se encontra aqui em cima. Ele é um familiar de Elite, que é o Al-Shay. Então vamos lá nele. Prontinho, Al-Shay foi domado com sucesso. As habilidades de Al-Shay como montaria são as seguintes. Sharp Klaus, que é o aumento no dano crítico físico em 20 pontos por 20 segundos. Mordida Furiosa, que causa um dano de 50 a 100 na vida do oponente a cada segundo durante 3 segundos. E por fim, Vitalidade Felina, que é o aumento na saúde em 3%. Quando lacrado, Al-Shay nos dará pontos em força e taxa de crítico físico. Bom, chegamos aqui nesta parte aqui de cima. E já nos deparamos aí com o Grey Man Beer. Então vamos domá-lo. Lembrando que é um familiar comum e que não precisa de muito esforço. O Grey Man Beer foi domado aí com sucesso. O Grey Man Beer com montaria nos dará a seguinte habilidade. Trick Hide, que nos dará aí defesa física em 5%. Quando lacrado, o Grey Man Beer nos dará pontos em vida. Na mesma região onde encontramos aí o Grey Man Beer, nos deparamos já com o Wild Buffalo, o Búfalo Selvagem. Então já vamos aí tentar a nossa sorte. Lembrando que ele é um familiar aí comum. Prontinho! O nosso Wild Buffalo foi domado aí com sucesso. Como montaria, o Wild Buffalo nos dará aí Tick Steam, que aumenta aí a resistência física em 5%. Quando lacrado, o Wild Buffalo nos dará aí defesa física variando aí entre 5% e 9%. Bom, o próximo familiar da nossa lista já está aqui, né? Nathan, o Tirano. Que fica aqui perto, né? De Grey Man Beer e o Wild Buffalo. Como não é um familiar de Elite, desça a porrada nele primeiro. Prontinho! Nathan, o Tirano, foi domado com sucesso! O montaria Nathan, o Tirano, nos dará as seguintes habilidades. Eu não sei pronunciar aí essa habilidade, mas afligirá medo no seu inimigo durante 2 segundos. Aqui, aumentará a sua defesa física em 5%. E por fim, essa é aquela habilidade que causará dano, variando aí entre 200 a 300, podendo causar aí stun durante 1 segundo. Quando lacrado, Nathan, o Tirano nos dará as seguintes habilidades. Ataque físico e defesa física. Bom, antes a gente estava aqui em cima e agora descemos para cá. Aqui nós encontramos Fierce Búfalo, que é o último familiar aqui da região de Fute Hills. Prontinho! Fierce Búfalo foi domado com sucesso! Com montaria, ele nos dará aí Tick Skin, que aumenta aí a resistência física em 5%. Quando lacrado, o Fierce Búfalo nos dará aí defesa física. O nosso vídeo se encerra por aqui. Já deixa aí o seu gostei, caso tenha gostado. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito nele. E até o nosso próximo vídeo! Falows! Fierce Búfalo! Fierce Búfalo! Fierce Búfalo! Fierce Búfalo! Fierce Búfalo! Fierce Búfalo! Tchau.